Olá, boa tarde para você. Os brasileiros foram às urnas neste domingo para escolher presidente, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais e distritais. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 147 milhões de pessoas estavam aptas a votar. E desse total, cerca de 500 mil brasileiros também puderam votar no exterior. Este é o maior exercício da democracia no país. Pois é, Paulo. E com as urnas fechadas, começa agora a apuração dos resultados. E a TVNBR vai mostrar para você os números das eleições de 2018 em cada estado, com dados direto do TSE. E agora há pouco, o presidente Michel Temer falou em Brasília, no Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições. Ele falou com a imprensa. Vamos ver. É só fazer um breve relato que eu vim ao centro, que está acompanhando as eleições em todo o país e pude verificar agora em contato com as autoridades dos vários estados brasileiros que tudo transcorre com a maior tranquilidade. É só fazer um breve relato que eu vim ao centro, que está acompanhando as eleições em todo o país e pude verificar agora em contato com as autoridades dos vários estados brasileiros, que tudo transcorre com a maior tranquilidade. Agora, realmente, o efetivo que está trabalhando é um efetivo extraordinário. Mais de 300 mil pessoas que estão trabalhando nessa atividade. Não tivemos mais do que 300 e poucas prisões. Portanto, num universo de 147 milhões de eleitores, nós estamos verificando que o povo brasileiro, ordeiramente, está exercendo a sua soberania, portanto, dando por meio do voto uma procuração àqueles que vão dirigir o nosso país. Eu pude verificar agora, pelo ministro da Segurança, o Jungmann, que isto é fruto do SUSP, do Sistema Único de Segurança Pública, que nós inauguramos o nosso governo. Nós estabelecemos o nosso governo, não só o Ministério, mas, em consequência, do Ministério também, um sistema único de segurança para todo o país, que faz essa integração extraordinária que eu pude agora constatar. De modo que tranquilidade absoluta no país, eu quero até cumprimentar a todos aqueles que se dedicaram a essa tarefa, a partir dos tribunais, do Tribunal Superior Eleitoral, dos Tribunais Regionais Eleitorais, da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, dos agentes todos que trabalharam nessa matéria, as Forças Armadas, enfim, todos aqueles que patrioticamente sabem que este é um grande momento para o país, que é o momento de escolher os membros do Executivo, dos Executivos e dos Legislativos que vão dirigir o país. Eu acho que hoje nós estamos dando um exemplo daquilo que poucos imaginavam que poderia acontecer, ou seja, o dia do pleito é um dia inaugural de uma pacificação, de uma harmonia extraordinária em todo o país. Presidente, o senhor, que é antigo nessa redemocratização, já viu muitas eleições. O senhor caracteriza esta, especialmente mais moderna, como um novo modelo de um sistema eleitoral em relação à disputa, em relação, por exemplo, aos atos de violência, são diferentes. Agora eles são nas redes sociais, são fake news, enfim, como é que o senhor avalia isso? É inevitável as falsidades que se alardeiam muitas vezes pela rede social, mas eu acho que o Brasil está dando um exemplo. Você sabe que ao longo do tempo nós fomos estabelecendo o país, foi estabelecendo uma legislação muito oportuna para o momento atual. Você veja que tudo que se fez nesta última, antes desta última eleição, era muitas vezes criticado, por exemplo, a impedimento de contribuições de pessoas jurídicas, mas as pessoas conseguiram fazer a sua campanha, tanto na área federal como na área estadual. Houve menos tempo, o que foi útil, penso eu. Houve menos dinheiro, o que também foi útil e, em consequência, houve menos violência, a não ser esta que você está retratando pela rede social, mas que não tem a significação de uma violência, digamos, de natureza pessoal ou de natureza quase presencial. Presidente, o seu candidato deve ter mais de 2% de votos, segundo todas as pesquisas. O senhor esperava uma derrota tão acachapante? Não, ele fez o seu papel, fez um papel muito bonito, um papel muito interessante, porque revelou muita seriedade em todos os momentos, em todos os momentos em que ele se manifestou. É uma pessoa que tem currículo, tem tamanho, já provou isso em várias oportunidades. Ainda agora, quando nós o designamos ministro da Fazenda, nós conseguimos fazer, por meio da equipe que nós formamos, nós conseguimos fazer o que todos sabem, inflação abaixo de 4%, juros bem menores do que aqueles que nós encontramos, de modo que ele fez um papel de pregação muito oportuno durante a campanha eleitoral. O fato de ter votos, não ter votos, isso é assim mesmo. Churchill ganhou a guerra e não ganhou a eleição. O senhor está surpreendido com alguma coisa nesse resultado que se avizinha? Não, você sabe que as pesquisas, eu não sei o que vai acontecer, vamos esperar o resultado. Mas as pesquisas já denotavam a possibilidade possível de um segundo turno, não quero antecipar nada, vamos esperar o resultado depois de 19 horas, quando se encerram as votações em todos os estados, mas vamos esperar com tranquilidade. O senhor chamou ministros para estarem com o senhor a partir do fechamento das urnas. Como é que vai ser esse acompanhamento? Pela televisão, né? Nós vamos acompanhar, olhando naturalmente, pelo rádio, vamos depois examinar o resultado e fazer uma avaliação, uma avaliação entre nós. Aliás, eu não chamei exatamente, eu convidei, eu estarei na Alvorada e quem quiser ir até lá estará conosco para nós discutirmos. Acho que vale a pena discutir mais do que nunca o Brasil de hoje. O senhor pretende fazer pronunciamento assim que sair o resultado? Vamos esperar o resultado, depois eu verifico. Depende do resultado, o senhor faz pronunciamento? Não, vamos esperar o resultado, depois eu me manifesto. Tá bem? Tá bom. Obrigado. Obrigado. E o presidente Michel Temer votou logo cedo na Zona Oeste de São Paulo. Após a votação, Michel Temer falou sobre o exercício da democracia. O repórter Pablo Mundim acompanhou a votação e tem as informações. O presidente Michel Temer chegou por volta das oito e quinze da manhã aqui no Colégio Santa Cruz, na Zona Oeste de São Paulo, para votar. Acompanhado de seguranças, o presidente votou em menos de um minuto, cumprimentou os mesários e antes de sair da sessão eleitoral, falou com a imprensa. Eu tenho absoluta convicção, pelas informações todas que tenho nesses dias, que nós vamos ter eleições tranquilos em todo o país, não vamos ter problema nenhum. E certos e seguramente, dependendo do primeiro ou do segundo turno, quem for eleito vai tomar posse. Desde o primeiro momento, eu preguei muito a harmonia entre os brasileiros, essa coisa de brasileiro contra brasileiro, se tem que ter brasileiro com brasileiro. E essas eleições vão revelar exatamente isso. Logo depois de terminado o pleito, a votação no dia de hoje, vocês verão que todos os brasileiros vão se unir, não tenho dúvida disso. E aqui em Brasília estão funcionando dois centros integrados de segurança. Um deles faz ações de inteligência e investiga crimes eleitorais. O outro é o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, que cuida do policiamento das ruas e do trânsito durante as eleições. Bastam algumas ligações e pronto. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, conversa por videoconferência com representantes da Segurança da Bahia, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Amazonas. É como se estivessem na mesma sala. Poderia dar um panorama dos preparativos para a segurança e tranquilidade no pleito aí no Rio Grande do Sul. O ministro está no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. A sala, com monitores integrados e um telão, exibe as informações de segurança de todo o Brasil. Este mesmo local foi usado na Copa do Mundo de 2014 e nas Olimpíadas do Rio em 2016 para monitorar a segurança no país. Agora, vai ser usado nos dois turnos das eleições. O centro articula o trabalho de 280 mil profissionais de 26 estados e do Distrito Federal. São integrantes das polícias civis e militares dos estados, do Corpo de Bombeiros, Guardas Municipais, órgãos de trânsito, Polícia Federal e Rodoviária Federal e Força Nacional de Segurança. Tudo em cooperação com o Tribunal Superior Eleitoral, as Forças Armadas e também a Agência Brasileira de Inteligência. A ideia do centro é monitorar o policiamento das ruas e do trânsito e, assim, garantir o direito ao voto e combater os crimes eleitorais. Entre as ações do centro está a segurança na distribuição das urnas, o controle do trânsito e prevenção às situações de emergência. Este centro está conectado a uma outra central de combate a fraudes e controle das eleições, que entrou em funcionamento nesta semana. Mas enquanto o centro de eleições cuida da parte de inteligência e investigação de crimes, este aqui é responsável por coibir práticas como a boca de urna por meio da vigilância nas ruas. Os principais crimes que acontecem é o boca de urna, que não pode acontecer, é o conflito que infelizmente existe entre ou disputantes que acontece, é a tentativa de transporte ilegal de eleitores, que também tende a ocorrer, a falsificação de dados e informações, a questão também que acontece, sobretudo, mais no interior, que são a busca de eleitores falsos ou até que já falecidos de votar. Enfim, esses são alguns dos problemas que nós temos que nos defrontar, mas que estarão sendo acompanhados. A Polícia Federal reforça o trabalho de segurança. 4 mil agentes foram destacados para atuar como Polícia Judiciária Eleitoral. Já a Polícia Rodoviária Federal reforça a segurança nas estradas para evitar crimes como o transporte ilegal de eleitores. Toda eleição é disputa e toda eleição tem, digamos, o seu nível de acirramento. E evidentemente que essa não vai ser diferente, ou essa polarização. O que a gente espera é que cada um faça a escolha do seu representante e que respeite o direito e a vontade do outro também escolher o seu representante. E o nome disso se chama democracia. E olha, Renata, o presidente Michel Temer, lá no Centro Integrado de Comando e Controle, aqui em Brasília, ele conversou também com outros órgãos e estados do país para ver como é que estava sendo essa questão da segurança nas eleições. Vamos acompanhar agora um trecho desta conversa do presidente Michel Temer com outros estados no Centro Integrado de Comando e Controle. A constatação que eu faço é de uma organização extraordinária. E uma organização que é fruto da integração do Executivo, no caso pela palavra do Raul Jungmann, do Tribunal Superior Eleitoral, com o ministro Tarciso, dos tribunais regionais eleitorais, ministro Tarciso, Tribunal Superior Eleitoral, os nossos ministros. E eu vejo que desde ontem, ou mais de antes, desde sexta-feira, estão se organizando para dar tranquilidade ao país. E realmente, as eleições sempre visam a pacificar as disputas, mas é preciso que elas transcorram com toda normalidade, com toda tranquilidade. Mas eu vejo o ministro Raul com esta organização extraordinária que vocês conseguiram montar a partir de sexta-feira e logo mais, dentro de meia hora aqui em Brasília, 35 minutos, uma hora ou pouco mais em outros estados, nós teremos o final das eleições. E sem embargo, das notícias dadas pelo eminente secretário de Pernambuco e por todos aqueles que estão participando aí em Pernambuco, em todos os estados, verifica-se que o número de ocorrências é razoavelmente pequeno, é quase mínimo, tendo em vista os 147 milhões de eleitores que, em tese, podem votar no nosso país. E, convenhamos, foi numa disputa bastante acirrada, né? Até com alguns ânimos exaltados durante a campanha e hoje, o que eu percebo, percebi isso quando votei em São Paulo, uma tranquilidade absoluta. Portanto, eu quero cumprimentar a todos, dizer que esse trabalho integrado entre o executivo, a corte eleitoral suprema e as cortes eleitorais estaduais, juntamente com os executivos estaduais. Eu vejo que lá, Pernambuco e todos eles, há uma presença de todos os executivos do Poder Executivo. De modo que esse trabalho integrado é que dá resultado. Nós esperamos chegar daqui a uma hora e meia, mais ou menos, tendo encerrado as eleições um pouco mais, para mais uma vez e antecipadamente cumprimentar a todos aqueles que se dedicaram a esta causa, que é uma causa da cidadania. Vejam bem que este é um momento em que a soberania popular se exerce. O sujeito vai lá botar o voto, né? Ele está dando uma procuração para que alguém dirija a sua grande casa, que é o país, ou o Estado, ou o Congresso Nacional, ou as Assembleias Ativas, portanto, dando procuração a todos aqueles que dirijam o país. E, evidentemente, que já se esperava um clima de tranquilidade, mas esta organização, com a presença das Forças Armadas, com a presença das Polícias Militares, Polícia Civil e todos os demais departamentos que trabalharam nessa área, que trazem essa tranquilidade. De modo que, em nome do Poder Executivo Federal, eu quero cumprimentar a todos e desejar, mais uma vez, que daqui a algum tempo, daqui a poucas horas, nós possamos comemorar o resultado das eleições. E, mais do que nunca, ressaltar quem for eleito, ou se houver segundo turno, nós vamos prosseguir até o dia 28. Nós vamos agora fazer um breve intervalo e voltamos já já.